Fala ai pessoal beleza aqui é o de hoje trazendo mais um vídeo para vocês é dessa vez que eu estou trazendo para vocês alguns bugs de granada no Lux Vile na verdade são dois bugs de granada que a galera pediu muito para me trazer algumas pessoas pediram para me trazer e é o bug do caixote que vai lá na saída da base do TR quase na saída da base do TR perto dos caixotes ali e o outro é o que vai da escadaria da Bifu lá para o prefire da Bifu também que esses dois bugs quase certeza você fazer um kill em uma sala full ou então em um CF também quase certeza você fazer um kill então galera vamos lá lembrando vocês que para fazer esses bugs vocês precisam ter o título que é esse título aqui ó cadê esse título aqui aumento de distância de granada level 1 deixa eu ver se tem outro aqui também esse aqui também ó esse aqui também serve galera o aumento de distância de granada level 1 também esse ou esse? é eu uso esse aqui porque ele aumenta também a área de explosão é tira mais dano na granada então acessi então vamos lá deixa eu pedir aqui para o machado a gol que ele vai estar me ajudando lá do outro lado bora lá go girl e ai pessoal voltei aqui e vamos para o primeiro bug aqui que é o bug que vai lá na saída da base do TR e esse bug vai aqui ó pega muita gente ó e o Marcel que foi o que me deu a dica do bug aí que me ensinou o bug todo e vamos ver se mata ele lá fica lá no canto lá e aqui você conta 4 degraus por aí 1, 2, 3, 4, fica no quarto degrau aqui corte na parede mira nessa linha aqui e vai subindo vai subindo fica em pé e joga aqui ó só jogar joga outra bora ver se vai cair lá pegou ó caiu lá no canto certinho morreu aí ae até que enfim até que enfim não só uma tentativa só dois tentativa ó ó galera eu sugiro que para quem coloca muito cash comprar o explosivo extra que ele ajuda bastante você vai fazer muito kill cara você faz mais kill aí é doidado e embora lá para o outro ou joga lá joga lá o outro a granada para o pessoal ver onde é que ela cai aqui a gente vai ver onde onde é que a granada cai exatamente vamos lá ver o que eu estava é ando o 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 e o o o o o o o o o É porque essa menina é muito fortinha. É, porque é a mulher mais forte. Aí galera, caiu aqui, nesse canto aqui é certo. Jogo mais um pouco por aqui, caí no pé do cara aqui que tá rushando. Então vou lá pro outro bug aqui. Na verdade ela bate, ela bate e aí fica quicando em vários lugares. Tem um, se tu colocar, depende do ângulo também. Já matei um que foi lá naquele caixote mesmo, que ela tava passando. Pô, agora é esse bug aqui galera, que é o bug que vai lá no prefile lá da BFUG. Esse bug aqui é muito bom cara, você faz muito o que por aí. Então bora lá, vamos aqui, deixa eu pegar minhas granadas e volta aqui. Fazer uma mate que eu vou botar com as granadas. Ih, aí pessoal, voltei com as granadas aqui, como eu falei que ia voltar. Aí, fiz a mágica aqui e voltei com as granadas. Vocês devem saber que foi a mágica do corte. Tá aqui o Will Marcel, fica aí que eu vou jogar a granada. Ela vai cair aí, depende da força muito aqui, porque eu jogo aqui ou então aqui. Mas eu acho que ela vai cair aí, pode ficar aí. Então galera, como funciona? Eu jogo a granada aqui, não tem um lugar bem específico aqui. E tipo, eu acho que é no quarto degrau aqui, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Quarto degrau, se sobe, se abaixa, tem que ser abaixado pra cair lá certinho. Abaixa, se abaixa. E mira nessa linha aqui, desse vidro aqui quebrado. E sobe. Mais ou menos aqui, ó. Você joga lá, ó. Jogou uma. Jogou duas. Agora eu vou jogar as moças. Ah, já foi. Aí, cara, se você tiver duas granadas, é quase certeza um mestre kill aí, cara. Quase sempre fácil. E... Então, eu acho que é isso. Vamos lá ver o bug lá. Vai lá, vai morrer pra mim, vai lá morrer, vai lá morrer pra mim, vai lá pro acesso da A. Lá não, lá não tá, lá na casinha, só tá. Não, já vai, faz esse bug aí pra eu só ver como é que vem aqui, vai lá não. Cara, é chato. No outro vídeo... Cara, é chato. No outro vídeo a gente faz o do acesso da A aqui. Não, não vou fazer aqui do acesso não. Vou de cima não. Vamos ver onde cai aqui. Já? Vai jogar. Vai ser feio de novo, isso, será? Ah, não, caiu certinho, caiu certinho, caiu certinho. Bem aqui mesmo, galera, que cai, ó. Onde o cara tá aqui, tá? O cara nem espera aqui do nada. Esse aí, foi? Depende do ângulo, porque a torre veio aqui, ó. Aham. É bem aqui, ó. Então, aqui, você joga dois aí, uma lenta aqui. Ó, então... Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, dá um gostei. E agora a gente vai fazer um duelo aqui de faca. Vamos fazer um duelo de faca aqui no final. Pera aí, pera aí. Vamos aqui no... No mapa aqui. Aqui em cima do duelo de faca, ó, vem. Valendo. Já. Não, não pode sair daqui de cima, não. Ah, ganhei. Ah, de faca. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um gostei aí. E se gostou mais ainda, se inscreve no canal. Se já é inscrito, se inscreve de novo. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Então é isso, galera. Valeu, falou, um abraço. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti